Muito bem, é a onda de 60 e 25 metros da Brasil Central que cobrem o mundo. Rádio Brasil Central Na estrada da vida, passa boi, passa boiada, passa sonho e recordação. Na frente da comitiva, capataz, Jazon Abrão. Jazon Abrão, um tocador de saudade. Era fim de tarde, a chuva caía, na calçada fria. Caminhei também, estava ansiosa para viajar, queria embarcar no primeiro trem. Procurei o número da minha passagem, logo me sentei tão descontraída. Eu não esperava que com o privacinho você viesse sentar comigo. Daí, começamos conversar, você jurou me amar, eu jurei e querei. Daí, ouvi o trem apitando você, me beijando, eu beijando você. Amém. Amém. Amém.